Oi, diabo! Já acabou! O que, Zé? O leite que eu comprei ontem à noite aqui nessa lata! Ai, meu Deus! Eu não acredito que o Zeb Toma comeu esse leite todinho! Ai, meu pai! Eu vou embora aqui! Ô, Zeb Toma! Tu já mexeu no leite de novo! Mas, mãe! Parei de comer leite em pó há um mês! Olha, pai! Comprei um relógio! Foi, meu filho! Que marca? As horas! Eu também comprei um cinto! Que marca, pai? As costas! Pai! Pai! Ei, pai! O que é, menino? Eu acho que o senhor tá ficando importante! Fala, meu filho! Mas será o que é? Ontem veio três empresas atrás do senhor! Três empresas? E como é? A de luz, a de água e da internet! A de luz, a de água e a da internet! LEGENDAS PEDRO ESTEVES